E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Então vamos lá. A proclamação da república no Brasil, em 1889, gerou expectativas em torno da criação de um novo pacto social, no qual fossem incluídos grupos até então marginalizados politicamente. No entanto, desde o início da república ficou claro que tentativas de alteração da ordem ou expressões de desagrado seriam reprimidas. Por fim, vamos comparar o seguinte. Essa inclusão é a mesma que os grupos populares procuram atualmente? A proclamação da república em 89 e a libertação de escravos um ano antes representaram o surgimento de uma alternativa histórica excepcional para o Brasil. A possibilidade de criar um regime baseado na soberania popular, no exercício pleno da cidadania, que chegaria aos setores da população marginalizados na sociedade ou simplesmente excluídos do jogo político até então. Na prática, a proclamação da república foi, em grande parte, resultado da aliança dos cafeicultores paulistas com um exército contra um inimigo comum, o império, embora as duas forças tivessem projetos políticos republicanos distintos. Nos primeiros dias após 15 de novembro, porém, houve consenso de que os militares deveriam exercer o poder político durante o delicado período de gestação e instalação das instituições republicanas. A república recém-nascida era frágil e temia-se um contra-golpe monárquico. Portanto, parecia conveniente um governo forte, sob controle militar, para proteger o regime em seus primeiros anos. Esse período inicial da história republicana do Brasil, entre 1889 e 1894, ficou conhecido como República da Espada, por ser comandado pelos governos militares dos Marechais Deodoro da Fonseca, que governou entre 1889 e 1891, e Floriano Peixoto, que governou entre 1891 e 1894. Vencida a primeira etapa de instauração do regime republicano, o consenso entre cafeicultores e militares sobre a permanência do exército no poder se rompeu, pois o grupo paulista não estava disposto a aceitar por muito tempo a hegemonia política militar. Nesse contexto, é possível identificar três projetos de república para o Brasil de 1889. Um liberal, um jacobino e um positivista. O projeto republicano liberal é defendido principalmente pelos cafeicultores paulistas, pregava a descentralização política e, consequentemente, a autonomia dos estados, como em breve seriam chamadas as províncias, e a formação de uma república federativa, inspirado pelo sistema norte-americano. Enfatizava ainda a necessidade de uma administração, cujas funções fossem garantir as liberdades individuais, direitos de locomoção, de propriedade, de livre expressão, um sistema de livre competição econômica, a separação dos três poderes, sendo o legislativo bicameral, isso é, dividido em Câmara Alta, Câmara Alta, que é o Senado, e Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, a instauração de eleições e a separação entre o Estado e a igreja. Mas temos outros projetos. O projeto republicano Jacobino era defendido por setores da população urbana, que incluíam a baixa classe média, pequenos comerciantes e funcionários, e setores intelectualizados, como jornalistas, profissionais liberais, como médicos, advogados e professores. Tomando como inspiração a primeira república francesa, aquela que durou entre 1792 e 1794, de Danton e Robespierre, defendia a liberdade pública, e não apenas privada, de reunião e discussão. Reivindicava que o destino do país fosse decidido coletivamente, e sustentava que a administração, a participação popular na administração pública era uma necessidade, um requisito de um regime baseado na liberdade e na vontade geral. Ao mesmo tempo, o grupo era bastante sensível a medidas que tivessem algum alcance social. Já o projeto republicano positivista era baseado nas ideias do filósofo francês Auguste Comte, que viveu entre 1798 e 1857. Esse projeto tinha ampla aceitação no exército, visava a promoção do progresso sempre com um espírito ordeio, não revolucionário e forte atuação do Estado. Segundo os positivistas, cabia ao Estado, por meio da administração científica e racional de seus líderes, zelar pela ordem, proteger os cidadãos e garantir seus direitos. O estabelecimento desses direitos não deveria adivir da livre manifestação dos indivíduos. caberia ao Estado promover o progresso. A ideia de um governo forte e centralizado, uma verdadeira ditadura republicana, portanto, sustentava o ideário positivista. Uma das características principais do novo regime foi a exclusão do povo mais pobre. Isso já começou pela proclamação da república, como relatou o jornalista republicano Aristide Lobo na época. O povo assistiu bestializado aos eventos da proclamação. Veja que interessante a frase do Aristides Lobo. O povo assistiu bestializado aos eventos da proclamação. Após a proclamação da república, o governo provisor de Deodoro da Fonseca. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Até mais. E aí E aí Obrigado.